O que que você acha de queimar mais gordura o tempo todo, até quando você estiver relaxando vendo sua série favorita ou nossos vídeos aqui do YouTube? Parece interessante? Se sim, assiste esse vídeo até o final, porque um novo estudo mostrou como você pode queimar o equivalente a 5kg de gordura a mais todos os anos, sem ter que fazer muita coisa pra isso. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e a gente fala sobre exercício físico, alimentação inteligente, jejum intermitente, além de várias receitinhas muito saborosas com vídeos novos todas as semanas. Se você se interessa por isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aí por que você está buscando esse tipo de alimentação. Enfim, se apresenta aí, vamos ficar juntos pra viver melhor cada vez mais desse estilo de vida saudável. E o vídeo de hoje vai te ensinar como aumentar o seu gasto metabólico de repouso com uma maneira muito interessante, inteligente e boa pra sua saúde. Uma nova meta-análise foi publicada mostrando uma maneira muito efetiva de você aumentar o seu gasto metabólico de repouso. Talvez você saiba, talvez não, mas meta-análise é basicamente um estudo de vários estudos juntos. Ele junta os dados pra ter uma estrutura estatística ainda mais poderosa. E ele saiu mostrando como que você pode aumentar esse gasto metabólico de repouso. Primeiro, vamos entender um pouquinho que tem três componentes principais pro seu gasto energético de todos os dias. A atividade física, a termogênese induzida pela dieta e o gasto metabólico de repouso. Eu vou explicar cada um dos termos, tá? Mas basicamente você pode ou fazer atividade física, que é bem direto, né? Pra você gastar mais calorias, você sai pra dar uma corridinha aí, você queimar muito mais calorias do que ficar em casa sentado. O outro é a termogênese induzida pela dieta, isso é, alterações na sua alimentação, no que você come, em alguma substância que você ingere, nos horários que você come, que podem fazer seu metabolismo aumentar. A gente já falou disso em outro vídeo. Se você quiser saber sobre isso, comenta aqui. Aumento do metabolismo, como aumentar o metabolismo, que eu mando esse vídeo pra você. Eu respondo o seu comentário justamente com o link pra esse outro vídeo na resposta, tá bom? E a terceira maneira é justamente com o gasto metabólico de repouso. Então são três facetas. Uma é você saindo pra treinar, pra fazer alguma atividade física. A outra maneira é usando as estratégias pra aumentar seu metabolismo com estratégias alimentares, que a gente falou no outro vídeo. E a outra que a gente vai falar hoje é como você pode aumentar o seu gasto metabólico de repouso. Isso é, aquela energia que você gasta mesmo pra você ficar deitado, sentado, sem fazer nada. Isso é, seu corpo continua precisando de algumas calorias, de alguma energia pra poder fazer as funções básicas. Bater o coração, respirar, todas essas coisas que estão acontecendo de maneira que a gente nem percebe. Então às vezes você tá sentadão ali sem fazer nada, você também tá queimando caloria. Essa é a sua taxa metabólica de repouso. E o estudo falou justamente como você aumenta ela, como você faz pra queimar mais calorias enquanto não faz nada, né? Enquanto tá ali relaxando, vendo vídeos como esse. E como que as pessoas fazem pra aumentar esse gasto metabólico de repouso? Basicamente, foi descoberto nesse estudo que você treinar exercícios de força, fazer exercícios de força que te ajudam a ganhar massa magra, pode aumentar o seu gasto metabólico em cerca de 100 calorias por dia. Parece bem pouco 100 calorias por dia, mas pensa que 100 calorias por dia é o equivalente a você caminhar aí por cerca de 30 a 40 minutos, se for uma pessoa de 70, 75 quilos, é como se você colocasse essa caminhada a mais todos os dias, só que sem você fazer nada. Basicamente porque você aumentou a sua massa magra devido ao treinamento de força, treinamento com pesos. Muita gente acha que se treinar força, treinar com peso, treinar na academia, vai ficar desproporcionalmente forte, gigante. Mas isso é um grande mito do treinamento com pesos. Na verdade, o que vai acontecer é que seu corpo vai ficar mais saudável, mais forte, com mais gasto energético, que você vai ficar mais tonificada, mais tonificado, com mais definição muscular, enfim, vai obter o seu tanquinho. A gente falou sobre outros mitos do treinamento com pesos em outro vídeo, vou deixar no cartão também, ou então você comenta aqui mitos do treinamento com pesos que você vai ter acesso a ele também. Vou te responder com o link para esse vídeo. E continuando, apesar de 100 calorias não parecer muito, você repara como que em um ano, 100 calorias vezes 365 dias, dá 36.500 calorias. Uma medida muito comum que você talvez ouça falar por aí é que cada quilo de gordura para você queimar queima cerca de 7.500 calorias. Então você queima 7.500 calorias para perder um quilo de gordura. É, 100 calorias não parece muito nesse contexto, mas ao longo de um ano isso daria 5 quilos de gordura que você queimou sentadão, olhando para o sofá, olhando para a parede, você queimou esses 5 quilos de gordura só porque você treinou com pesos e ganhou massa muscular com isso. Além disso, vamos lembrar que o importante de você ter massa muscular não é só que você vai ficar mais bonito e ainda queimar gordura, mas também que ela vai te ajudar a ter mais vida, mais longevidade, porque a perda de massa muscular com o passar da idade, chamada sarcopenia, é uma das principais causas que deterioram a qualidade de vida das pessoas idosas. Elas não conseguem mais biscada, não conseguem mais levantar e sentar no vaso sanitário sozinhas, elas vão perdendo aos poucos a capacidade de viver, de existir no nosso mundo físico e com você com massa muscular, com mais massa muscular, treinando força, você vai conseguir reverter boa parte dos sintomas associados a isso, né? Na verdade, uma alimentação inteligente na terceira idade é uma das coisas que vai separar uma pessoa que consegue emagrecer na terceira idade e outra pessoa que não. E ainda, imagina que ruim, né? A pessoa já está com menos massa muscular, aí ela tem mais gordura, ela não consegue se mover, ela come mal, ela vai continuar ganhando gordura, vai continuar perdendo massa muscular porque não consegue usar. Então é um ciclo vicioso que você consegue começar a ficar longe dele a partir de agora, treinando força na academia. E essa treinar força vai te permitir queimar gordura quando você não está treinando, que é o que a gente está vendo hoje, mas também vai te permitir viver a sua vida melhor, né? Você vai conseguir carregar com mais facilidade as compras do mercado, a mala da viagem, enfim. Com mais força você basicamente se torna uma pessoa com mais capacidade no mundo. Tudo mais constante, quanto mais força você tiver, melhor. Você é uma pessoa mais apta a viver no nosso mundo. As pessoas que são fortes são, no geral, mais úteis e mais difíceis de matar. Essa frase não é minha, é do coach de força Mark Rippleton, um treinador muito famoso, aí tem um livro famoso também sobre isso. E, na verdade, eu queria deixar você com essa reflexão hoje, que a importância de você ganhar força e massa muscular é muito além da estética. Embora, como esse estudo mostrou pra você, a estética ainda te ajude nesse sentido. Além de ganhar mais músculos, você também vai queimar mais gordura. E é justamente porque treinar força é tão importante, ganhar músculos é tão importante, que a gente desenvolveu um treinamento chamado Projeto Tanquinho de Hipertrofia, que ensina você o exato passo a passo pra você ganhar força e massa muscular numa alimentação low carb e cetogênica. Você maximiza seus ganhos de força sem ter muito ganho de gordura junto, você vai minimizar o ganho de gordura e vai obter seu tanquinho, vai conseguir treinar, vai conseguir ganhar força, vai conseguir ganhar massa magra, sem você abandonar sua alimentação atual, sem você ter que se entupir de carboidratos, comer 11 vezes ao dia, tomar pré-treino, pós-treino, essas coisas. A gente ensina um método comprovado que vai te fazer ganhar massa muscular de forma imparável, de forma consistente ao longo de semanas, meses e anos. Tem link pra ele aqui na descrição, ou você comenta o Projeto Tanquinho de Hipertrofia, que eu te mando também. E é justamente isso que eu queria deixar pra você como lembrete final. Não importa exatamente qual sua modalidade favorita, dá pra você treinar força com academia, dá pra você treinar com calistenia, né, exercícios com o peso do corpo, dá pra você treinar no crossfit ou em outras modalidades, treino funcional, tem mil jeitos de treinar. Mas é importante que você faça alguma dessas modalidades pra você investir, não só no seu eu do presente, mas também no seu eu do futuro, na sua velhice, na sua mobilidade, na sua forma física, na sua força física, enfim, na sua vitalidade com o passar do tempo. Se você já treinou, você treina, faz algum tipo de exercício do tipo, comenta aqui embaixo, conta pra mim o que você faz. E se você não treina, conta pra mim por que você não faz isso, né, se é chato, qual que é o problema que você tem, por que você não faz essa atividade. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar bastante aqui do nosso canal, e também tem um tanquinho na tela pra você se inscrever e receber mais vídeos como esse, além de várias receitinhas, todas as semanas. A gente continua postando vídeos aqui, e vai ser um prazer ter você com a gente, nessa super família Senhor Tanquinho. Um forte abraço!